Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Detroit Pistons prepara oferta tentadora para Montiel Williams de acordo com o Incider Sanz Charania do portal T-Atletic, o Detroit Pistons está preparando uma oferta lucrativa para o técnico Montiel Williams. De acordo com a publicação, a administração da franquia selecionou o exemplo técnico do Poenic Suns como prioridade para a reconstrução do time. Que os Pistons proposta equivale, a cerca de 10 milhões de dólares por ano. Isso faria de Williams um dos treinadores mais bem pagos da NBA. Hoje estão Greg Popovich, que ganhou 11,5 milhões de dólares pelo Santos News Purs, e Steve Kerr, que faturou 9,5 milhões de dólares pelo Golden State Warriors. Os treinadores mais bem pagos da Liga Tongores, o treinador da franquia, é complicado afinal, o jogador de 51 anos, está planejando uma pausa na temporada, então convencer o treinador, não será fácil. Milwaukee Bucks estava de olho em Williams, mas a equipe de Wisconsin concordou em contratar Adrian Griffin, que era assistente do Toronto Raptors. Aliás, a seleção canadense segue sem treinador após a demissão de Nick Nurse, que por sua vez, acertou com o Philadelphia 76ers. A gestão do Detroit Pistons, portanto, vê Monte Williams, como treinador perfeito, para tornar a equipe competitiva novamente. Afinal, o treinador mudou a cultura dos Suns. De um time que acumulava fracassos, o Poemix passou a ser um contendor. Por exemplo, em 2021, Williams levou o Suns às finais da NBA. Na ocasião, o time perdeu para o Bucks por 4 a 2. No ano seguinte, o Poemix teve a melhor temporada do campeonato com 64 vitórias e 18 derrotas. Além disso, Williams ganhou o prêmio de treinador do ano. Mas a derrota embaraçosa para o Dallas Mavericks nas semifinais, quando ele era o claro favorito, deixou uma má impressão. Naquela temporada, o Poemix abriu a série contra o Denver Nuggetes, perdendo os dois primeiros, e ficando sem resposta. O então armador Shri Spau sofreu uma lesão que o deixou de fora dos próximos jogos. Em casa, o Suns superou Nuggetes nas duas partidas seguintes, e chegou.